Fofoca, 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 Fofoca Essa é a história de um herói que não tem fama nem glória Fofoca, Fofoca, Fofoca Detetive diplomado pelo reembolso postal Fofoca, Fofoca, Fofoca Se ele estivesse na captura do Falcão Maltei Fofoca, Fofoca, Fofoca Na certa votaricana, um urubu português Fofoca, 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 Fofoca Só pra não dar trabalho a velha Toma um refresco de groselha E janta um saco de pipoca Fofoca, Fofoca, Fofoca Isso é que é super-herói nacional Crime, chaqueca, divórcio, bobeira, chantagem, gobagem E o caso do trem paquetor Ele resolve!